Olá, estamos de volta com o programa Conexão da TV Viking, um programa onde a gente fala sobre assuntos que são importantes, relevantes para o micro, pequeno e médio empresário, para você que está empreendendo já e para você que está começando e está querendo empreender. Meu nome é Paulo Milreu e eu estou aqui hoje com o meu colega de sempre, Ricardo Rocha. Olá, pessoal. E o nosso convidado super especial, foi difícil trazer ele aqui, José Milagre, doutor José Milagre, advogado. E olha, um advogado da tecnologia, um advogado que há anos milita nesse campo de tecnologia com o direito. Como é que funciona isso? E nós vamos ter um tema quentíssimo. Primeiro, Milagre, obrigado. Obrigado e que agradeço, Paulo. É uma honra estar aqui. Teve um prazer. E o nosso papo hoje vai ser sobre Bitcoin e Blockchain. Não sei se você já ouviu falar desse tema, mas começa a pesquisar rapidinho porque isso está revolucionando o mundo. Não é só no Brasil não, né, Milagre? O mundo todo, o mundo todo. O Bitcoin hoje é a moeda mais popular das criptomoedas e o mundo todo aderindo a essas moedas virtuais. Mas comprando, vendendo, utilizando para prestar serviços e assim por diante. E é uma moeda como outra moeda? Qual a diferença dela para o dólar, para o real? Essa é uma boa pergunta. Basicamente, chama-se de criptomoedas, né? Todas as moedas virtuais que utilizam a estrutura de certificados digitais, chave pública, chave privada, para serem transmitidas, para serem geradas e assim por diante. Hoje estima-se que nós tenhamos aí mais de 40 criptomoedas em todo o mundo. Não é só o Bitcoin. Não é só o Bitcoin. A gente tem Zero Coin, a gente tem outras moedas, criptomoedas. A mais popular é o Bitcoin. Então, embora se a linguagem popular denomine Bitcoin como uma moeda virtual, e você usa hoje efetivamente um ativo virtual para comprar produtos físicos ou para ter a prestação de um serviço, de fato, legalmente, ela não pode ser considerada uma moeda. Ela não é reconhecida pelo sistema financeiro como uma moeda. Ela não é regulamentada pelo Banco Central, enfim, pelas entidades, nem pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, legalmente, ela não é uma moeda. É um ativo virtual que tem o seu valor, tem a sua cotação, e que hoje vem sendo convencionado e vem sendo aceito para comprar produtos, para comprar serviços e assim por diante. Você tirou a classificação de moeda e disse que não é legal. Ela é ilegal? Na verdade, ela não é ilegal. Não existe nenhum crime sem lei anterior que o defina, e isso é muito comum a gente desmistificar, porque hoje na rede social e até na internet a gente verifica muitas pessoas falando, olha, se você minerar Bitcoins, por exemplo, você vai estar cometendo uma atividade de fabricação clandestina de moedas, ou se você comprar moedas, isso é uma moeda ilegal, isso aí vai gerar um problema danado, não existe a menor possibilidade de enquadrar quem minera Bitcoin, ou seja, quem gera Bitcoin, ou aquele que compra um Bitcoin, ou aquele que vende um Bitcoin como um criminoso. Por quê? Porque eu não tenho legislação. Nosso Código Penal de 1940, ele trata da moeda física, papel. Nós temos uma lei agora recente que criou a moeda eletrônica no Brasil, mas ainda assim a moeda eletrônica é o cartão, é o dispositivo que armazena ali uma informação que acessa o seu dinheiro, e não a moeda digital. Não existe lei no Brasil regulamentando a moeda digital, o próprio Banco Central já se manifestou em relação aos Bitcoins, de que vai aguardar e observar com cautela, para só então depois traçar o seu entendimento, se Bitcoin vai ser uma moeda, vai ser aceito, vai ser fiscalizado ou não. Então, o máximo que nós temos hoje é um projeto de lei no Congresso Nacional, para regulamentar o Bitcoin, e salvo engano ficaria a critério do CODAF, CODAF, Conselho Financeiro, regulamentar o Bitcoin, mas é um projeto de lei. De maneira que todos aqueles que utilizam o Bitcoin, vendem ou montam negócios lastreados em Bitcoin, podem desenvolver sua atividade, não há qualquer ilegalidade na moeda em si. Algumas questões surgem, como por exemplo, lavagem de dinheiro, a prática de crimes, porque é difícil identificar aquele que paga e aquele que recebe, dentre outras questões de decorrência do uso do Bitcoin. Mas o Bitcoin em si, comprar, vender, minerar, não é ilegal. Zé Milagres, pegando esse gancho aí que você falou, da lei, que vai provavelmente vir uma lei, para tentar regulamentar essa questão, vamos extrapolar um pouco as fronteiras aqui do nosso país. FMI, Fundo Monetário Internacional, que regulamenta toda essa questão aí dos empréstimos entre países. Até que ponto isso pode impactar? Eu acredito que pode ser, talvez, uma pergunta que você fala, Ricardo, talvez isso é um futuro muito longe nesse sentido. Mas, por exemplo, cada país estaria regulamentando a questão do Bitcoin dentro do seu território nacional. Já tem países que regulamentaram? Sim, já existem países. Em termos internacionais, pegando aí alguns órgãos internacionais que regulamentam a questão das transações, das moedas entre os países, assim como você tem o dólar, como uma moeda internacional, você acha que o Bitcoin, paralelamente da forma como ele está crescendo, não só o Bitcoin, como outras moedas virtuais que você disse, mas a referência é o Bitcoin, internacionalmente, você acredita que isso pode também ter uma regulamentação? Porque há estabelecimentos comerciais e empresas que já usam o Bitcoin como moeda transacional. Sim. Isso daí, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, vou comprar um produto nos Estados Unidos através do Bitcoin, mas é uma transferência de divisas, essa transferência de divisas não registrada. Como que internacionalmente isso pode impactar? Muito bem, Ricardo. Internacionalmente são três preocupações que existem hoje em relação ao Bitcoin. O Bitcoin em si não é ilegal, mas três pontos são consenso em relação às preocupações. Primeiro, o uso do Bitcoin para atividades criminosas. Então, nós recentemente tivemos um caso muito... Um sequestro. Um sequestro. Hoje, normalmente, o ransomware, que é muito comum hoje, ou seja, você sequestrar dados, criptografar, e você exige um resgate para devolver os dados dessa pessoa, dessa empresa, e esse resgate é feito em Bitcoin. Então, nós temos um caso também de um grande traficante de drogas americano que foi pego na Deep Web e que utilizava Bitcoin, e esse é o primeiro lado. O uso para atividades criminosas, isso pode ocorrer. Segundo ponto que é discutido internacionalmente, a lavagem de dinheiro, que é justamente isso. A pessoa, então, conseguir esquentar um dinheiro, um recebimento, investir tudo isso em Bitcoin, e a partir daí não ser mais rastreável pela receita, pelas entidades de tributos, pela entidade financeira, e não há um rastreio. Importante destacar que a Receita Federal aqui no Brasil equiparou o Bitcoin ativo financeiro e exige declaração de imposto de renda, e as pessoas, quando eu falo isso, querem me matar. É importante. Eu advogo para muitas empresas, enfim, jovens de TI, startup, e toda vez que eu coloco isso, eles querem me matar. Uma vez eu coloquei isso no grupo de Bitcoin no Facebook e fui exterminado, como se eu fosse a Receita, mas desde 2014 a Receita exige declaração de Bitcoin, ganho de capital com a venda do ativo. E um terceiro ponto, o primeiro ponto é a criminalidade, o segundo ponto, aliás, o segundo ponto mais comum é a questão envolvendo a lavagem de dinheiro, e um terceiro ponto, que não é muito a minha seara, é o impacto na economia. Segundo os especialistas, as pessoas podem deixar de comprar e desaquecer a economia fazendo essas investidas em Bitcoins. Ou seja, assim, eu entendo que isso vai ser regulamentado no âmbito internacional, já está ocorrendo no mundo todo, Gravetran e Irlanda do Norte regulamentaram, a Rússia regulamentou também, equiparando a moeda. A Inglaterra tem trabalhado uma legislação mais aberta ao Bitcoin, Estados Unidos já mais protetivo, querendo ter o Bitcoin embaixo do Estado, e no Brasil, como alguns outros países, decidiu-se ainda observar. Então, no mundo todo, estão se regulamentando Bitcoins. Seja para reconhecer como moeda, como aconteceu no Japão, seja para coibir lavagem de dinheiro, como acontece nos Estados Unidos, ou simplesmente vamos observar um pouco, vamos estudar como no Brasil foi criada agora em maio uma comissão no Congresso para começar a discutir Bitcoin e aí sim verificar qual vai ser a legislação. Eu ouvi dizer, essa brecha, que é uma brecha preocupante, dessa questão, que como não há uma rastreadibilidade no Bitcoin, de transacionar, lavar dinheiro, permitir lavar dinheiro, até a questão, tem aquela internet negra, que é a Deep Web, que você comercializa armas, quer dizer, eu acredito que isso daí está tudo acontecendo órgãos via Bitcoin também. Sim, hoje a maioria dos casos dos clientes nossos para pagar o resgate de um ransomware, que é esse ataque, que envolve a criptografia dos dados e você tem que pagar, e eles te dão o endereço para você acessar a Deep Web, lá na Deep Web ter uma conta Bitcoin para você fazer uma transferência. Então, para entender, diferente de uma conta bancária convencional, que é regulamentada, é centralizada, é do banco X, é do banco Y, é do banco Z, e você pode quebrar o sigilo financeiro dessa conta, descobrir quem é o criminoso que está por trás, o Bitcoin, a grande diferença do Bitcoin, a estrutura dele, quando o Satoshi Nakamoto, que é considerado o criador do Bitcoin, escreveu seu paper, é justamente ser uma estrutura descentralizada, não tem uma autoridade central. As transações são registradas em um grande livro, uma grande escritura, chamada Blockchain, só que essas transações, elas têm um código para avalizar que a transação existiu, que saiu de uma carteira eletrônica e entrou para outra, mas ela não identifica o pagador e o recebedor. E ciente dessa dificuldade, o Bitcoin nasceu para ser privado, e ciente de que o Bitcoin oferece um certo grau de privacidade, é logicamente que o crime digital já utiliza os Bitcoins para receber seus resgates. Porque sabe que diante de um golpe, a polícia, o judiciário, não vai conseguir endereçar uma ordem judicial para nenhuma entidade, porque não existe nenhuma entidade. O negócio é todo descentralizado, são milhares e milhares de mineradores, de computadores. O Blockchain registra a transação, mas não fala quem pagou, quem recebeu, e assim por diante. Milagre, então a gente acabou chegando na segunda parte do nosso tema, que é, bom, como é que funciona o Bitcoin? Ele funciona através de uma tecnologia chamada Blockchain. Exato, exatamente. Então essa é a base do Bitcoin e outras criptomoedas. O Blockchain veio justamente, ou é uma coisa que acompanhou a evolução do Bitcoin, ou ele já veio junto? O Blockchain já foi concebido ali meio que junto com essa questão. Acompanhou a evolução do Bitcoin. Justamente para poder fazer essas transações. Exato, é preciso, o que aconteceria? Se eu não tivesse uma escrituração das transações, eu não conseguiria, por exemplo, estabelecer uma cotação, mensurar o volume das negociações, estima-se que o Bitcoin é limitado a 21 milhões de moedas, então assim, algo que vai ter um fim e quando tem um fim a coisa valoriza, porque eu estou falando de escassez. E a ideia foi o quê? O Bitcoin é muito fácil, você vai fazer uma transferência, você digita o código daquele que você vai fazer a transferência e esse código digita lá o seu valor e esse valor sai especificamente da sua carteira e ingressa para outra carteira. Só que eu precisava ter comprovações, tanto para o recebedor, tanto para o pagador. Foi aí então que fez essa grande escrituração digital, que é chamado Um Grande Livro Contábil. digital, blockchain.info, para quem quiser acessar. Se você acessar lá agora, está rolando transações milionárias em tempo real. Mas quem mantém isso? É uma estrutura descentralizada. Mas quem mantém? Blockchain.info, um site, um servidor? Você pode tentar buscar um ruiz, alguma coisa, ele tem um servidor, mas ele usa uma ocultação do servidor, um chamado domain by proxy. Loucura isso. De maneira que, logicamente, foi arquitetado para evitar que tivesse milhares de ordens judiciais querendo os dados das transações ali. Então, hoje já se discute muito na computação forense, blockchain forensics, ou seja, formas que, hoje, um investigador tem para tentar descobrir uma transação fraudulenta. E a maioria dos artigos só conseguiram chegar num crime porque alguém vacilou no computador. Ou seja, alguém ali abriu a carteira, não fechou a carteira e assim por diante. Teve um caso em que a polícia simulou uma carteira, criou um app de carteira para monitorar essas atividades legais, mas dizer que quebraram a estrutura e conseguiram descobrir quem estava pagando ou recebendo, eu não tenho notícia. Essa privacidade, se é assim a gente pode chamar, essa robustez, esse anonimato é que vem aí também contribuindo para que o blockchain, que o bitcoin cresça. E, infelizmente, a parcela criminosa também utiliza isso para receber seus valores na certeza de que não vai ser identificado. E outros negócios aí estão pegando carona nessa questão do blockchain, usufruindo dessa cadeia de blocos. Exatamente. No sentido literal. Exatamente. A partir do momento em que você consegue registrar uma transação, autenticar ela com uma chave e isso garantir a autenticidade, a integridade no repúdio, você pode gerar aplicações nas mais diversas áreas que usam a infraestrutura do blockchain. Dá uns exemplos bem práticos. Um exemplo prático hoje, monitoramento de direitos autorais. Então, existem aí empresas hoje que registram, fazem uma aplicação, certificam, registram o seu livro numa aplicação que usa blockchain, aquilo é gravado e aquilo te dá a prova que você foi o primeiro a publicar, que aquele conteúdo é seu. Ele tem um peso jurídico. Tem um peso jurídico, tem validade. No Brasil, por exemplo, eu tenho uma medida... Então, ao invés de eu fazer um processo de, vamos supor que eu desenvolvo uma metodologia de um trabalho, vou registrar isso no cartório, que é comumente feito. no cartório. Pelo próprio blockchain, ele gera uma certificação digital e ele tem essa mesma proteção. E você consegue rastrear aquilo. Quais pessoas estão usufruindo? Exatamente. Se alguém tentou replicar o modelo, quem copiou, quem replicou, dois conteúdos iguais, vai bater a chave, você consegue controlar o seu conteúdo. Então, isso é muito comum, por exemplo, no Brasil eu não posso registrar ideia. A lei proíbe, a lei 9610 diz que eu tenho uma proteção autoral a partir do momento em que eu tenho a expressão da ideia. E agora uma ideia pode ser, por exemplo, registrada como um aplicativo que usa blockchain. Fala de um brasileiro que faz isso. Nós temos a originalmy.com, que é uma startup brasileira, inclusive, e ela é reconhecida pelo blockchain, originalmy.com, é do amigo Edilson, aliás, uma pessoa muito acessível, que montou um sistema de autenticação, um cartório eletrônico utilizando a infraestrutura blockchain. Então, você consegue registrar um documento, registrar uma ideia, registrar uma obra e mais, fazer atas de conteúdos na internet. você baixa um plugin, uma extensão do navegador e a partir daí você, ah, olha, constatei uma ofensa. Você vai lá, não precisa mais levar no cartório e fazer uma ata notarial. Você simplesmente vai lá, aplica a solução que vai guardar aquele conteúdo com uma assinatura registrada na blockchain. Então, se a gente pegar exemplo desses bancos, desses serviços financeiros que estão gerando uma disrupção no mercado da questão do Nubank, o Banco Intermedium, se eles quiserem começar a trabalhar com a plataforma blockchain para estar registrando as transações, as transferências. Perfeito, porque é uma plataforma muito segura, muito íntegra, trabalha com certificação digital e hoje vem sendo discutida várias aplicações. Então, várias aplicações podem utilizar essa infraestrutura, você pega lá um documento, submete, gera lá seu código, gera as datas direitinho e aquilo te dá uma autenticidade no mundo digital. O blockchain, ele é um código fonte aberto, vamos dizer assim? ou ele é blindado? Ele não, eu não... Por não ter um dono, um proprietário, vamos dizer assim? O código especificamente dele, eu não sei dizer se ele é um open source, se ele não é um open source. O que eu sei dizer é que ele não tem um proprietário, então ninguém reivindica a propriedade, a autoria. Você não consegue otimizar ele, por exemplo, você não... Porque é um ente central, uma autoridade ali que um site, embora descentralizado, que registra essas transações. Então, assim, não existe a possibilidade de você ter uma réplica, talvez quebraria, com esse sistema. Mas qual a segurança desse site sair do ar e se estruturar o mundo? Isso se discute muito, em quem é entusiasta, em quem pesquisa Bitcoin, blockchain, a disponibilidade disso, ou seja, quem controla, quem pode desligar a chave e quais são os danos que eu vou ter gerado. Hoje você vê uma moeda que começou valendo R$99,00 e hoje vale R$10,000, então são... Um Bitcoin. Um Bitcoin. Você pode comprar uma fração ali para simular, etc. e com um poder de processamento gigantesco. Eu estava conversando com os técnicos, como a gente advoga para técnico, eles me explicaram, por exemplo, que o dinheiro da carteira eletrônica sua não fica na sua carteira eletrônica, justamente para que o processamento seja mais rápido, isso está na nuvem. Então, a sua carteira só tem um índice do que você tem, mas não está especificamente lá. Então, olha só essa estrutura que foi criada. Existe um artigo acadêmico que explica essa infraestrutura. eu não tenho experiência ou conhecimento de quem tenha derivado e também a gente não tem garantias nenhuma em relação à disponibilidade. Não sabemos se amanhã esse conteúdo vai sair do ar e quem comprou vai ficar na mão, qual é a garantia, qual é o lastro. Isso nós não temos, é todo um experimento que está sendo construído. O fato é que tem muita gente entrando, muitos negócios sendo aceitos, nós temos chaveiro aceitando, nós temos personal trainer, advogados aceitando, consultas públicas já na entidade para verificar se posso receber em Bitcoin e o governo está atento. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, eu acredito que, sobretudo para esse público que está utilizando, que tem afinidade com transações virtuais, estive na última Campus Party, fui palestrante na última Campus Party e o pessoal da Foxbit estava lá e, puxa, palestra lotada, você vê todo mundo com sede. Porque se a gente for analisar se as entidades governamentais do mundo em consenso criar uma legislação, um acompanhamento mais próximo de criar regras para essa questão das moedas virtuais. Eu acredito que isso aí nunca vai acabar porque vão surgir outras, fora, porque como é um contexto privado que você não tem o registro, conseguimos, de alguma forma, legislar o Bitcoin ou essa. Paralelamente, vai surgir outras situações. Você vai ter um bom senso de utilização, alguma coisa, mas uma lei que fala, eu não sou especialista na questão de legislação com você, mas é um processo, esse crescimento virtual, essa disrupção. A gente trabalha tudo nos 6Ds, da disrupção. Os advogados vão ficar... A disrupção, ela começa nesse sentido mesmo. Você vai lá, a princípio, você lança, você decepciona, depois você desmaterializa, então você vê hoje exemplos aí, locadoras, filmes, tudo que era materializado, depois você desmonetiza, desmaterializando, você faz algo mais em conta e nós sabemos que os bancos não conseguem brigar, por exemplo, com uma fintech que está chegando e essa questão de não tributar, a princípio, essa questão de não ter seu sigilo quebrado, ela é muito atrativa e depois que você desmonetiva, o próximo D é democratizar. Então, o que o Bitcoin está fazendo é isso, é democratizar, é uma tecnologia muito... Muitas pessoas não gostam de falar tecnologia disruptiva, o modelo é disruptivo e que vai democratizar. Muitas pessoas aí vão começar a entender operações financeiras, pessoas vão começar a comprar ali, ah, comprei 50 reais, comprei 20 reais, vão começar a pagar um serviço, pô, paguei, recebi e aí existe uma série de questões jurídicas que vêm por trás. Eu peço nota, eu peço nota, pagou em Bitcoin, qual que vai ser a tributação aplicada a isso, nada disso está pacífico ainda. O fato é que hoje, não tendo lei, não há nenhuma ilegalidade em você ter um ativo virtual e hoje a maioria dos juristas entendem que não é moeda, mas e a resposta? O que é? A maioria dos juristas entendem que hoje é um contrato de permuta, de troca, de escambo previsto no Código Civil. Você tem um bem, um ativo, que é virtual, que não é físico, mas que ele tem um valor e que pode ser utilizado para a troca de um produto. É um valor percebido pelo próprio meio de transação das pessoas que estão lendo aquele livro. Esse é um assunto que a gente podia falar uns três, quatro programas, porque vai longe é muito interessante. Você que está nos escutando aí, assistindo, precisa ficar atento a isso. E agora, recentemente, eu estou conversando com o Milagre, acabou de, estão lançando aí, estão fundando uma associação de Law Techs, de empresas de tecnologia na área jurídica, que vai tratar, provavelmente aí, creio eu, de todos esses assuntos e vários outros que são relacionados a essa disrupção que está acontecendo, inclusive na área jurídica. Exato, exatamente. Nós tínhamos aí várias startups de vários segmentos se organizando, Fintechs, Insurtechs na área de seguros, Edutex, e foi uma ideia muito interessante fundar uma associação de Law Techs, que são startups, modelo de negócio repetível, escalável, inovador, de auto-inovação que prestam serviços no mercado jurídico, mandar um abraço lá para a diretoria, para o Bruno, para o Matheus, que foi o pessoal que iniciou esse projeto e que hoje aí conta com mais de 30 empresas fundadoras, aí mais de 150 pessoas interessadas, o evento de lançamento foi no INSPER com mil pessoas, né? Então, isso demonstra como o mercado está aquecido e a tendência é essa, cada vez mais as startups se organizando para poder, sim, não só fazer um networking, trocar negócio, mas também buscar um cenário regulatório favorável. Nós sabemos como um cenário regulatório arcaico, ele emperra negócios digitais hoje e essa é uma das bandeiras também aí das startups. Muito bom. E eu vou colocar todos os contatos do Dr. Jair Milagre aqui no nosso, na descrição do vídeo aqui também, da associação, para você encontrar, para você se aprofundar e quero aí agradecer novamente esse bate-papo rápido aqui. Espero poder trazer você de novo aqui para a gente falar sobre outros assuntos que são extremamente... Vai ter que desdobrar o tema. Vai ter, vai ter muita coisa para a gente falar aqui. Passou rápido demais. Passa rápido demais. E é aprendizado, né? E é o que o empresário, o empreendedor precisa, ficar atento a isso, porque eu sempre costumo dizer que essas disrupções, essas grandes mudanças, vai chegar no seu quintal daqui a pouco. Você não está percebendo, você não está atento, de repente o seu mercado vai acabar e você nem percebeu. Seu negócio está difícil, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Para não falar que já chegou, né? Para não falar que já chegou. É isso aí. Então, ficamos por aqui com mais um programa Conexão da TV Viking, hoje falando sobre Bitcoin, blockchain. Curta aí o nosso canal, nosso vídeo, compartilha e na próxima semana voltamos com outro assunto bom para você, importante para você, micro, pequeno, médio, empresário e quem está querendo começar a empreender. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.